Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nessa quinta-feira de cinzas. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, nessa caminhada que nós estamos fazendo aí em rumo à Páscoa, em rumo à ressurreição do Senhor e também aí nessa quinta-feira de cinzas, antes aí da nossa primeira, primeiro domingo da quaresma. A reflexão hoje de Santo Afonso Maria de Ligório, ele faz uma reflexão sobre o amor com que Jesus nos alimenta no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje, quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento e nesse tempo da quaresma, você tem que prestar um pouco mais de atenção como é que você está participando desse Sacramento Eucarístico? Como é que é a tua oração? Como é que é a tua comunhão? Você está comungando com o pecado mortal? Você está procurando se confessar antes de você, então, participar aí da Eucaristia? Por que eu digo isso? Hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22 a 25, diz o seguinte Se alguém quer me seguir, tome a tua cruz, renuncie a si mesmo e me siga todos os dias pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a tua vida por causa de mim, a salvará. Nós acordamos de manhã e a primeira coisa que às vezes nós pensamos é que nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que ganhar isso, ganhar aquilo e talvez a última coisa que nós pensamos ao longo do nosso dia é nós passarmos talvez no Santíssimo Sacramento nós participarmos da missa, nós estamos muito ocupados em não fazer nada. Depois disso tudo, da renúncia, de quem perder, perder para se encontrar, vai dizer aqui hoje o Evangelho O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? O que adianta? O que adianta essa correria? Ah, eu estou na correria, eu estou na correria, não sei o que, eu estou na correria, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo O que adianta, o que adianta essa correria toda? Você não tem nenhum tempo para você passar diante do Santíssimo Sacramento? Você não tem tempo para nada, você não tem tempo para rezar, você não tem tempo para fazer isso, é só ganhar, ganhar, ganhar correria, 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 tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e a última coisa que a gente pensa ao longo do nosso dia é no Santíssimo Sacramento do Altar Hoje é quinta-feira, dia da adoração, talvez a tua paróquia, talvez aonde você mora tem o Santíssimo Sacramento para você passar, para você olhar, para você adorar a Jesus, para você perder um pouco de tempo com Ele São João Crisóstomo diz o seguinte, no Santíssimo Sacramento do Altar, Jesus Cristo dá tudo que tem e não lhe resta mais nada para dar Ele dá tudo que tem e não lhe resta mais nada para dar Perder para encontrar, não é o tema de hoje? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim salvará Ele já deu tudo Ele já nos dá tudo no Santíssimo Sacramento do Altar E qual que é a minha resposta para com Deus? Qual que é a minha resposta para com Ele? Como que eu devolvo esse amor encerrado no Sacramento do Altar? Como que eu devolvo isso para Ele? Totum tibi dediti Nickel zibi reliquid Nickel zibi reliquid Dá tudo que tem e não lhe resta mais nada para dar No Santíssimo Sacramento do Altar O Senhor, Ele está ali para nos dar tudo que nós quisermos Mas a gente não quer perder nada por causa dEle A gente não quer sacrificar nada por causa dEle É correria, 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 trabalho, tem que ganhar dinheiro Estentar a família Correria, 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 correria Na realidade não sobra nada dessa correria O que adianta o homem ganhar o mundo todo E perder a própria vida E perder a própria salvação Pela intercessão de São Xabel de Manguelu Fizão Padre Pio de Peltrautina Santa Terezinha do Menino Jesus Deus Todo-Poderoso os abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Diz-se sobre vós E convosco permaneça para sempre Amém 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 Amém.